Executo de Neto Fagundes, escravo de saladeiro. Escravo de saladeiro, me dói saber como foi, trabalhando o dia inteiro, sangrando mesmo que o boi. A vaca que mata a vaca, o coice, o laço que vem, o trompo, a soga e a estaca, tudo é teu, negro também. A dor do charque é barata, o salto é racha, o garrão, é fácil ver tua fada, na marca e sangue no chão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. Já é hora, negro forte, que os homens se deem as mãos. E se ouça de sua norte, que todos somos irmãos. A dor do charque é barata, o salto é racha, o garrão. É fácil ver tua fada, na marca e sangue no chão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão. O boi que morre de pata, ponto a ponto, meu irmão.